Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente vai conversar sobre o porquê a fralda ecológica favorece a consciência corporal do bebê. Você sabe porquê? Já deixa aqui nos comentários. Bora lá conferir? Mas antes não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo porque temos 3 vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Então vamos lá. Fralda ecológica favorece a consciência corporal do bebê? Como assim né? Antes de eu falar o porquê, vamos fazer um pequeno comparativo que já vai dar a entender o porquê, né? Em uma fralda descartável, é composto por produtos químicos e um gel. Então, assim que o bebê faz o xixi, esse xixi ele é absorvido pelo gel e solidificado. Ou seja, não fica aquele contato tão úmido no bumbum do bebê e o bebê acaba nem percebendo que acabou de fazer xixi. Já na fralda ecológica, ela é composta por tecidos, né? E esses tecidos, conforme o bebê vai fazendo xixi, ele fica úmido. Aí voltando sobre a fralda descartável, né? Como eu disse, o bebê faz o xixi, aquele xixi se solidifica na fralda. O bebê não percebe, acaba não percebendo que fez o xixi e também o pai, mãe ou o cuidador não consegue entender claramente qual é o ritmo de evacuações da criança, tá? Os barulhinhos ao fundo é Miguel e os passarinhos, tá gente? E daí, né, o que muita gente acha que é vantajoso utilizar fralda descartável é porque a frequência de troca, sim, pode ser bem maior se comparado... Os passarinhos estão animados. Muita gente acha vantajoso utilizar fralda descartável porque a frequência de troca pode, sim, ser bem maior se comparado a uma fralda ecológica, né? Porém, com esse intervalo maior de troca, o bebê acaba ficando ali por muito mais tempo com aquele xixi solidificado, sendo que tem momentos do dia que o bebê acaba fazendo xixi de 20 em 20 minutos. Então imagine, como a gente pode comparar essa sensação, né? Nós mulheres, quando estamos menstruadas, a gente não gosta de ficar com aquele absorvente cheio de sangue por muito tempo. A gente quer trocar, né? Então é a mesma coisa pra uma fralda descartável. Acho que é a melhor comparação que a gente pode fazer. E como eu disse, né, e com essa utilização da fralda descartável, essa frequência de troca maior, os pais acabam não percebendo o ritmo de evacuação do bebê, e isso vai causar um desfraude tardio. Por quê? Pra gente fazer o desfraude, é importante a gente reconhecer, conhecer o ritmo do nosso filho, né? Ai, amiga, mas que participação especial hoje. E conhecendo o ritmo do nosso filho fica muito mais fácil pra fazer o desfraude. É, papi! Porque a gente já sabe os momentos de levar o outro banheiro. Olha, meu amor. E a câmera? É, a mamãe tá gravando. É, fala eu uso fralda ecológica. Tadinho fazer ele falar isso, né, gente? Você vai gravar com a mamãe? Já, né, com a fralda ecológica, a percepção de que o bebê fez xixi é mais fácil, tanto pro cuidador. Hoje tem super participações sociais no vídeo. Já com a fralda ecológica... Agora, deixa a mamãe falar, tá bom? Já com a fralda ecológica, fica mais fácil a percepção de que o bebê fez xixi. Porque na fralda ecológica, por mais que tenha absorventes com toque seco, o bumbum do bebê, ele acaba ficando mais úmido por estar em contato com o tecido, né? Então, fica mais fácil tanto pro cuidador, pros pais saberem que o bebê fez xixi, quanto pro próprio bebê. E por que eu falo quanto pro próprio bebê? Essa pessoinha aqui, essa pessoinha aqui, usa fralda ecológica. E muitas vezes, quando ele faz cocô, xixi, ele me avisa. Então, às vezes, tem gente que fala, ai, eu uso 4, 5 fraldas ecológicas por dia. Aqui eu acabo utilizando mais. Porque, muitas vezes, ele, assim que faz xixi, me avisa. E se ele tá me avisando, eu não vou deixar ele sujo de xixi, né? De cocô, muito menos, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque ele já sabe quando ele fez xixi, quando ele fez cocô. Quando ele fez xixi, quando ele fez cocô. E ele me avisa. Então, com isso, eu sei que quando ele estiver um pouquinho maior, eu vejo que ele tá preparado, vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo fazer o disfraude. Então, essa é a consciência corporal que a fralda ecológica proporciona. Que o bebê perceba o momento em que ele está sujo, seja de cocô ou molhado de xixi, e avise. Eu acho que isso, pro disfraude, faz toda a diferença. Ajuda muito, é como eu brinco, uma mão na roda. Com ela, eu utilizei a fralda ecológica no disfraude. Assim, ela usou desde que nasceu descartável, né? Eu conheci a fralda ecológica quando o Miguel tinha, há cinco meses. E eu usei com ela a... Quer sentar no colo? Ok. Eu utilizei com ela a fralda ecológica apenas pro disfraude. Eu utilizei nela a fralda ecológica lá no finalzinho, quando eu já tava começando com disfraude. E me ajudou muito, porque ela tava acostumada, né? Que ela fazia xixi e o gel da fralda descartável absorvia e ela ficava seca. Já com a fralda descartável, incomod... Com a fralda ecológica, já com a fralda ecológica, ela já se sentia incomodada. Porque ela fazia xixi e ela se sentia molhada. Então, igual acontece com o Miguel, ao mesmo tempo que ela fazia, ela já me avisava. Lógico que o Miguel está com um ano e nove meses. Não é todas as vezes que ele faz xixi que ele me avisa. O que é comum de criança, né? Quando tá brincando, quando tá entretido, eles esquecem. Então ele me avisa naquele momento em que ele tá mais tranquilo, que ele percebe que fez o xixi. E como eu já disse, né? Quando o Miguel me avisa que fez xixi, quando eu sei que ele já fez o xixizinho dele, eu troco na hora. Então acaba que a troca de fraldas com a fralda ecológica não acaba sendo, assim, num período determinado. Vamos supor, se o Miguel não me avisa, ele acaba ficando três horas. Se eu não percebo que tá cheia de xixi nem nada. Mas acaba que a troca de fralda ecológica acaba seguindo o ritmo de evacuações da criança. O que eu acho muito legal. E uma frase que eu achei bem legal quando eu tava fazendo a pauta desse vídeo foi a seguinte, eu até vou ler, né? Que é sobre a fralda ecológica. Que é a seguinte, A frequência de trocas da fralda de pano está mais sintonizada com o ritmo de evacuações do bebê e cumpre a função principal que é absorver e reter os vazamentos de cocô e xixi sem se desconectar do ritmo fisiológico do bebê e da natureza. Então, assim, ela tá... A gente usa a fralda ecológica porque o bebê não sai aí fazendo xixi com o copé no chão até ele tá pronto e entender que aquilo se faz no banheiro. E uma coisa que eu tenho a acrescentar é assim, a Isa utilizou fralda descartável, como eu já disse. Eu só coloquei fralda ecológica nela. Quando eu conhecia a fralda ecológica, comecei a utilizar no Miguel. Vi muita gente falando que ela ajudava no desfraude, então fui testar. E realmente ajudou porque ela ficava muito incomodada em se sentir molhada. Então isso me ajudou a fazer com que ela entendesse a hora que ela fazia xixi pra me pedir pra ir ao banheiro. Agora, com relação ao Miguel, como eu disse, o Miguel está com um ano e nove meses. Eu sei que cada criança é cada criança, cada criança tem o seu tempo. Só que ele já odeia usar fralda. Só que eu sei também que ele tá muito pequeno e não demonstrou pra mim o sinais de que ele tá pronto pro desfraude. Então eu tenho que esperar mais um pouco. Porém, ele já sabe os momentos em que ele faz cocô, os momentos em que ele faz xixi. E já se sente incomodado com isso. Então, a partir do momento em que ele mostrar pra mim sinais de que tá na hora de fazer o desfraude, acredito eu que será mais fácil. Mas podem ficar tranquilas que quando chegar esse momento, eu vou compartilhar com vocês como é que tá sendo. Então o vídeo de hoje é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fala, deixa o like. Like. Fala, deixa o like. E like. Pra mim, Gola. Pra mim. Eu vou fazer cosquinha. Ah, você vai fazer cosquinha? Quem deixa um like? Porque eu tô feliz. Mas é o bolo. Ah, então o vídeo de hoje é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.